Amores, bem-vindos! Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da festinha da minha princesa. A gente faz tudo em casa, decoração tudo, tudo, tudo. Então vocês vão acompanhar um pouquinho pra quem quiser fazer festinha em casa. Nosso tema é o unicórnio desse olho, então vem com a gente! Se inscreva no canal! 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 Meus amores, então vocês acompanharam um pouquinho da festinha, acabou. Foi muito divertido, as crianças se divertiram, minha filha se divertiu, os convidados também. Então espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do preparativo, da decoração. Eu fiz com muito carinho e como vocês sabem, sempre gosto de compartilhar com vocês. Esse momento que é um momento que é muito especial. Beijos, obrigada por acompanharem, fiquem com Deus e espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!